Ainda tem muito que treinar este rapaz. Não estou habituado. Eu tampouco estou habituado. Que a sorte seja casada com o amor. Pode beijar o amor, claro. Parece-se um Oscar nesta Casa dos Segredos. Faça habituante, Tuxa. Só uma mulher forte, de metas cumpridas. Obrigada. Não sei o que diga. Voz. Não tenho frase. Desculpe. Eu não tenho palavras. Ser feliz todos os dias. E não sei mais o que diga. Porque eu estou sem inspiração há três meses e já estou farta. Estou cansada, já não tenho inspiração. Pronto. Ser feliz todos os dias. Ser educada e ser... E é assim, é isso que me define. É a pessoa que eu sou. Todos ao palco. Cadê-nos os nossos Oscars? Esta é a voz. Divirtam-se na mais deslumbrante e glamourosa festa da Casa dos Segredos. Música. Obrigado, Voz. Obrigado, Voz.